Olá, minhas amadas, meus amados, tudo bem com vocês, meus amores? Olha que vim trazer pra vocês essa linda traminha, bem simples, bem fácil de fazer. Vim fazer ela porque me pediram lá no grupo de ler, me fazer essa traminha porque eu tô tendo dificuldade, são pessoas iniciantes, tá, meus amores? Então, vim aqui trazer ela pra vocês, vim fazer só o cabedalzinho, tá? A correia, aí vai de cada um, se quer fazer com manta de estraz ou se quer fazer com pérola, tá bom? Olha essa aqui que eu fiz, no azul com branco e a folhinha, que gracinha. Gente, ela é renda francesa, olha aí pra vocês verem. Ela é renda francesa, certo? Fiz essa aqui também no branco, final do ano tá chegando, né, gente? E fiz essa aqui também no amarelo, também fiz ela com a pérola oval, tá vendo que gracinha? Fiz o miolo dela com o estraz ou você pode também tá fazendo com a pérola 6, tá certo? Fiz essa aqui com a pérola oval, vocês podem tá fazendo também com pérola mesmo, ou pérola lisa ou pérola craquelada, certo? Aí é opcional de cada um de vocês, tá bom? Então, vamos para os materiais, eu vou tá fazendo o outro pezinho dessa aqui, tá certo? Para vocês, e vou tá mostrando aí para vocês o material para estar usando nela agora, tá bom, meus amores? Para essa traminha, a gente vai usar, ó, eu vou usar pérola 10 lisa, pérola craquelada 10, e tô usando também para a folhinha pérola pérola 6 verde, pérola 6 verde, vamos também usar a pérola 4, vamos usar pérola 3, vou usar para o miolo, é, estraz, estraz de costura, é, o SS 27, tá bom? Vou tá deixando todos os materiais na descrição do vídeo, também vamos usar pérola 10, craquelada verde, e vamos tá usando pérola 3 verde para folhinha, e essa pérolazinha aqui, ó, vou também tá usando essa pérolazinha aqui dourada, que é a 3, é a 03, tá bom? Então, vamos lá, sem muitas delongas, também vamos precisar de alicate, vamos usar tesoura, eu tô usando a agulha 09, e o fio de nylon 035, meus amores, sem muitas delongas, vamos para, é, a traminha dessa, dessa florzinha aqui linda, maravilhosa, dessa renda francesa, tá bom? Lembrando, gente, que eu peço mais uma, mais uma vez para vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente, deixa um comentário aí, bem legal, tá? Achando, falando o que vocês estão achando dos vídeos, para a gente melhorar cada vez mais, tá? Então, vamos para a videoaula dessa traminha renda francesa, tá bom, meus amores? Então, coloquei aqui no meu fio, 6 pérola 4, ó, 2, 4, 6, 6 pérola 4, e vamos dar uns 3 nó, ó, 1, 2, uns 3 nozinhos, tá bom, meus amores? 3. Dei 3 nozinhos aqui, e vamos cortar essa ponta, ficando assim. Agora, vamos colocar a nossa agulha numa pérola, qualquer um dos dois lados, vamos entrar o nosso fio aqui, certo? Aí, meus amores, eu coloquei no fio, ó, uma 10 craquelada, uma 4, uma 10 lisa, uma 4 e uma 10 craquelada. Ó, estou saindo aqui, tá vendo? Ó, tô saindo aqui. Vamos entrar do lado de trás pra frente e passar dentro de mais uma, ficando assim. E vamos puxando. Vai ficando assim, ó. Ok? Ó, novamente, uma 10 craquelada, uma 4, uma 10 lisa e uma 4. Vamos entrar na craquelada aqui em cima, vamos entrar numa 4 lá embaixo e mais uma pra frente, olha. Puxando. Vai puxando e apertando, vai ficando assim, ok? Ó, novamente, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Daqui pra frente é sempre assim. Ó, daqui pra frente é sempre assim, tá? Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, porque a renda francesa é uma coisa bem facinho de fazer. Na hora que eu estiver quase fechando aqui, eu vim pra terminar. Então, cheguei aqui, tô quase fechando, ó, meu fio aqui. Vamos entrar dentro de mais uma pérola 3, ou mais uma pérola 4 e vamos subir na pérola 10. Subi na pérola 10. Aí, eu coloquei uma 4, uma 10 e uma 4. Meu fio tá saindo aqui, vamos entrar na outra 10 de cima para baixo, ó. E já vamos andar em mais uma pérola 4, ó. E vamos puxar. Puxa a outra ponta aqui pra apertar a florzinha. E vamos puxar o nosso fio. E vai ficando assim, ó. Tá vendo, gente? Eu coloquei, eu esqueci de falar pra vocês, eu coloquei 2 metros de fio pra mim fazer essa traminha completa, tá? É, lembrando que aqui, ó, eu tô colocando a lisa por fora e a craquelada por dentro. Mas, vocês também podem colocar a craquelada por fora e a lisa por dentro, tá? Ou só a lisa, toda lisa, vocês também podem estar fazendo ela toda lisa, não tem problema. Ó, saí aqui, vamos subir aqui, ó, na pérola 10, ó. E vamos entrar dentro de uma 4, ok? Saí ali na 4, coloquei no meu fio, ó, 2, 4, 6, 8 pérola 3, 8 pérola 3, ok? Meu fio tá saindo aqui. Vamos entrar nessas duas pérola 4 aqui, ó. E vamos puxar. Ó, vai ficando assim, ok? Vamos fazer mais uma vez. Ó, coloquei novamente 8 pérola 4. Meu fio tá saindo aqui, vamos entrar nessas duas pérola 4 aqui. Aliás, coloquei 8, 8 pérola 3, não é pérola 4, é 8 pérola 3. Entrei nessas duas pérola 4. E vai ficando assim, vai puxando e apertando, vai ficando assim, certo? Agora, eu vou circular todas elas, chegando no final e eu venho aqui com vocês. Gente, lembrando, ó, eu tô colocando 8 pérola 3 aqui. Se por um acaso a craquelada estivesse aqui, eu acho que aqui só iria 7 pérola 3, tá bom? Eu acho que é isso mesmo, porque nessa outra aqui eu devo ter colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas é porque eu acho que essa aqui é menor do que essa branca aqui. Mas eu acho que se for a craquelada, aqui só vai 7 pérola 3, ok? Então, eu vou terminar essa aqui e já volto com vocês, tá bom? Todas nelas são 6 pérola, são 8 pérola 3. Olha, tô colocando as últimas 8 pérola 3. Ó, meu fio tá saindo aqui. Vamos entrar nessas duas pérola 4 aqui. E vamos puxar. E ficou assim, ó. Tá vendo? Ficou assim. Vamos entrar na 10. Numa 4. E vamos descer na 10 craquelada aqui, ó. E vamos puxar. Ó, cheguei aqui embaixo, vou entrar dentro de uma pérola 4. Só em uma, tá vendo? E puxo. Agora, eu coloquei no meu fio, ó. Ó. 3 pérola branca 3. 1 dourada. E 2 branca 3. 6 pérola número 3. Ó, meu fio tá saindo aqui, ó. Tá vendo onde meu fio tá saindo? Ó. Tá saindo aqui, certo? Ó, meu fio tá saindo aqui. Vamos entrar aqui, ó. Nessas duas pérola 4. Nessa outra aqui também, ó. Tá vendo? E vamos puxar. E vai ficando desse jeito, ok? Agora, eu coloquei, ó. Duas pérola 3 branca, uma dourada e duas pérola 3 branca. Meu fio tá saindo aqui em cima. Ó, vamos entrar dentro da última pérola 3 aqui. E já vamos entrar dentro de mais uma pérola 4 lá embaixo, ó. Certinho. E vamos puxar. Vai ficando desse jeito, certo? Olha aqui, ó. Novamente, eu coloquei, ó. Três pérola 3 branca, uma dourada e duas pérola 3, ok? Meu fio tá saindo aqui embaixo. Vamos entrar dentro dessas duas pérola 4 aqui, ó. Ó. E vamos puxar. Ficando assim. Ó. Duas pérola 3, uma dourada e duas pérola 3. Tô saindo aqui em cima. Vamos entrar na última pérola 3 aqui de baixo. E já vamos entrar dentro da pérola 4 lá de baixo também, ó. Tá vendo? E vamos puxar. Vai ficando desse jeito. Vou fazer só mais um. Depois a gente vai andar um pouquinho mais, tá bom? Ó. Duas pérola... Três pérola 3 branca, uma dourada e duas, três branca. Meu fio tá saindo aqui embaixo. Vamos entrar dentro dessas duas pérola 4 aqui de cima. Ó. Puxo. Ficando assim. Novamente, ó. Duas brancas, uma dourada e duas brancas. Meu fio tá saindo aqui em cima. Vamos entrar dentro dessa última pérola 3. E já vamos entrar dentro da pérola 4, ó. E vamos puxar. E vai ficando desse jeito, meus amores. Eu vou adiantar. Quando eu tiver na última, já volto com vocês pra gente terminar essa parte aqui de dentro, certo? Meus amores, tô terminando de fechar aqui, ó. Duas brancas, três. Uma dourada e duas brancas, três. Ó. Meu fio tá saindo aqui em cima. Eu vou entrar dentro da pérola 3 aqui. E já vou entrar dentro da próxima pérola 4, ó. Ó. Tá vendo? Vou puxar com o meu alicate, que tá um pouco durinho pra... Tá puxando. Ó. Ficou desse jeito, tá vendo? Agora, já vou colocar o... Miolo. Que é o strass. Ó. O strass. Vou colocar a minha agulha. Tá vendo? Ó. Meu fio tá saindo bem aqui, ó. Tá vendo? Perto do meu dedo aqui, ó. Meu fio tá saindo aqui. Meu fio tá saindo aqui, ó. Eu vou retinho aqui, ó. Nesse aqui também. Se meu fio tá saindo dessa pérola pra cá, eu tenho que entrar dessa pérola de lá pra cá. Ok? Então, vamos lá. Com jeitinho, porque tá um pouquinho apertado, ó. Mas dá tudo certo. Puxa com o alicate devagar. Vamos puxar. Olha aqui. Ficando assim. Agora, eu vou entrar nesses dois buraquinhos aqui do lado, ó. Aqui. Saindo lá do outro lado, ó. Tá vendo? Seguro com o dedo. Tem que segurar pra o strass não correr, tá, gente? Ó. Seguro pra ele ficar bem fixado, bem no meinho mesmo. Arruma ele bonitinho, pra ele ficar bem no meinho. Agora, ó. Vamos entrar nesse aqui, ó. Pra ele ficar sempre retinho, ok? Tá entrando só na pérola quatro, tá, gente? É porque tá pensando que tá entrando em outra pérola, porque tão muito junto. Mas é que tá entrando só na pérola quatro. Vamos puxar. Dá aquela apertadinha pra ele ficar bem centralizado. Pronto. Ficou bem centralizado, tá vendo? Ó, como eu expliquei pra vocês, ele tem que ficar sempre assim, ó. Assim, ó. Ele tá nessa pérola aqui e nessa aqui do outro lado retinha, certo? Agora, vamos descer o nosso fio lá pra baixo, por qualquer lugar. Vamos descer lá pra baixo, pra parte de baixo. Puxei, ó. E vamos subir aqui na pérola dez. Subi na pérola dez. Passei na quatro. E já entro dentro de duas pérola três também. Agora, vamos começar a fazer nossa cabecinha de Mickey. Olha aqui. Três pérola três. Vamos fazer cinco cabecinhas de Mickey aqui, ó. Meu fio aqui. Entra uma de trás pra frente e sai lá na frente, ó. Entra uma de trás pra frente e mais uma pra frente. E vai fazendo cabecinha de Mickey. Essa cabecinha de Mickey, você já sabe que eu já fiz no meu vídeo anterior. Então, eu tenho certeza que todo mundo já sabe. Eu coloquei mais duas pérola três. Daqui pra frente é só duas, tá? Ó, vou fechar essa aqui. Depois vou adiantar um pouquinho, tá? Meus amores. Ó. Puxando, segurando sempre com o dedinho em cima pra não ficar folgado, certo? Vai ficando assim, ó. Mais duas pérola três. Tô saindo aqui. Entra uma de cima para baixo e de trás pra frente e mais uma lá pra frente, ó. Olha só. Puxo. Vai ficando assim, ó. Mais duas pérola três. Vou entrar aqui, saindo uma lá na frente, saindo duas lá na frente. Puxo, sempre segurando. Fazendo assim. Cinco cabecinhas, só falta mais uma. Ó. Mais duas pérola três. Entro nessa de cima. Saindo duas lá embaixo. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na verdade, é seis cabecinhas de Mickey, não é cinco, tá? Meus amores, ó. Então, vamos fazer a última cabecinha. Ficando assim, ó. Ó. Mais duas pérola três. Entro nessa daqui de cima. Já entro nelas lá embaixo. E até na pérola quatro, ó. Até a pérola quatro, tá vendo? Tá vendo só? E vamos puxar. Vai ficando desse jeito. Aqui, ó. Eu vou subir na pérola quatro. E já subo em mais duas pérola três, ó. Olha aqui. Tá vendo? Meus amores, daqui pra frente é a mesma coisa. Toda vez que você começar aqui, são três pérola três. Olha aí, ó. São três pérola três, ó. Entro numa de trás pra frente. E mais uma lá na frente, ó. Agora, depois que eu coloco três, daqui pra frente é sempre duas. Tá bom, meus amores? É... Tenho certeza que essa aqui, essa cabecinha de Mickey é super fácil, tá? Eu vou adiantar. Quando eu tiver na última aqui, eu já volto com vocês, gente. Porque é muito fácil, tá? Então, eu vou adiantar um pouquinho e já volto com vocês. Meus amores, vim fazer essa última aqui com vocês. Gente, ó. Olha aqui a parte de trás. Ela fica assim mesmo, tortinha, tá? Vai ficando meio tortinha. Meia desconjuntada. Mas, quando vocês colocarem as folhinhas, aí vai arrumar, tá? Ó, eu vou fazer essa última aqui. Deixa eu só terminar essa aqui. Ó. Sempre na última eu saio na parte de baixo, que eu acho melhor pra sair, tá bom? Ó. Tá vendo? Agora, eu vou subir nessa quatro. E já vou subir dentro de mais duas pérola três, ó. E vou fazer essa última rendinha aqui com vocês. Vamos colocar três pérola três na agulha. Meu fio tá saindo aqui. Uma para trás e mais uma pra frente, ó. Opa. Ficando assim. Mais duas pérola três. Mais duas pérola três. Ó. Mais duas pérola três. Ó. Mais duas pérola três. E vamos colocar as últimas duas pérola três aqui, ó. Ó. Quero sair na parte de baixo, ó. 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 Pronto. Ficou assim, meus amores. Olha que gracinha. Agora, ó. Saí aqui, né? Saí bem aqui. Vamos entrar dentro de mais uma pérola quatro e uma pérola dez. Agora, meus amores, eu coloquei, ó. Uma pérola quatro, uma dez, uma três, uma dez, uma três, uma dez e uma pérola quatro. Ok? Ó. Onde eu tô saindo aqui, ó. Na pérola dez. Vamos entrar do outro lado. Agora, vamos fazer a folhinha, tá? Vai ficando desse jeito aqui. Vou entrar dentro da pérola quatro, só na pérola quatro. E vou colocar sete pérola três na minha agulha. Olha, coloquei sete pérola três na agulha. Ó. Vamos entrar dentro dessa pérola três aqui. Vai colocando, gente. Vai segurando pra folhinha não correr o risco de ficar folgada. Ok? Vou colocar mais sete pérola três. Ó. Mais sete pérola três. Vamos entrar dentro dessa outra pérola três aqui do lado. Ó. Vai colocando e vai apertando. Vai arrumando e vai apertando, ó. Pra ficar apertadinho, ok? Mais sete pérola três. Ó. Mais sete pérola três. Vamos entrar aqui, ó. Dentro dessa pérola quatro aqui. E já entra dentro da pérola dez também, ó. E vamos puxar. Tá vendo? Bem apertadinho, virando pra cima. Vai ficando assim. Agora, eu coloquei, ó. Duas pérola três, uma seis e duas pérola três. Ó. Tô saindo aqui desse lado. Ó. Tô saindo aqui desse lado. Só na pérola dez. E vou entrar aqui do outro lado na pérola dez também. Ó. E vamos puxar. Sempre segurando, gente. Pra ficar bem apertadinho, certo? Ó. Vamos dar aquela apertadinho pra ficar bem firme. Coloquei mais duas pérola três na minha agulha. Vamos segurar a ponta aqui pra não ficar folgado. E vamos entrar dentro da pérola seis, ó. E vamos puxar. Ó. Às vezes tá bagunçado? Puxa pra arrumar, ó. Ficando desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Mais duas pérola três. Ó. Vamos puxar pra arrumar de novo. Vamos entrar novamente dentro da pérola dez aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Só dentro da pérola dez. Vamos puxar com cuidado pra não bagunçar. Ó. Vamos arrumar bonitinho. Ó. Tá vendo? Puxa. Dá aquela puxadinha bem firme mesmo. Pra ficar bem firme, bem arrumadinho. Vamos puxar. Vamos organizar. Olha aí. Ficou bem arrumadinho. Tá vendo? Agora, vamos entrar dentro da pérola quatro. Deixa eu virar aqui pra baixo. Vou entrar dentro da pérola quatro e dentro de três pérola três. Ó. Três pérola três. Vou puxar. Agora, vou fazer a cabecinha de Mickey aqui desse lado. Coloquei três pérola três. Meu fio tá saindo aqui nessa ponta. Vamos entrar uma para trás. Ó. E uma pra frente. Ó. Segurando. Pra ficar firme. Porque essa folhinha, gente, ó. Vai ficando assim. Essa folhinha não pode ficar aquela coisa mole, mal feita. Tá certo? Coloquei mais duas pérola três. Vamos entrar aqui em cima. E dentro de duas lá da base, ó. Certo? Segurando com o dedo e dando aquela puxadinha, ó. Como é que vai ficando? Cabecinha de Mickey. Mais duas pérola três. Vamos entrar aqui em cima. E mais duas lá da base. São quatro cabecinhas de Mickey aqui do lado. E cinco na ponta lá no meio, tá? Vai ficando assim, ó. Certo? Coloquei mais duas pérola três. Ó. Tá ficando bem firmezinha já. Não tá ficando mais folgado. Entro dentro dessas. Entro dentro dessas três aqui, tá vendo? Pra mim já subir lá na ponta. Ficando assim, ó. Agora, vou entrar aqui dentro de duas pérola três. Só duas, ó. Somente duas. Essa da ponta. Ó. Coloquei três pérola na minha agulha. Ó. Tô saindo aqui. Vamos entrar uma para trás. Mais uma pra frente. Ó. E vamos puxar. Gente, eu fico sempre com o dedo no meio. É pra segurar bem firme, tá? Vamos colocar mais duas pérola três. Ó. Vamos entrar nessa ponta de cima. E duas lá da base. Olha. Segurando com o dedo, como sempre. Vai ficando desse jeito. Vamos colocar mais duas pérola três. Ó. Entro na de cima. E só uma da base. Somente uma, tá? Que essa aqui é pra fazer a pontinha lá de cima, ó. Tem que prestar atenção aqui, porque senão a pessoa acaba errando. Entro dentro de uma. E a outra lá da ponta. E vou segurando com o dedo, que se você não segurar com o dedo, vai ficar toda folgada. Olha. Apertando, vai ficando assim. Bem apertadinha. Certo? Ó. Três pérola três. Meu fio tá saindo aqui dessa pontinha. Ó. Vamos entrar do outro lado. Ó. E vamos puxar. Não puxa com força. Antes de você puxar, você já entra aqui nessa de baixo. Do lado, tá vendo? E vamos puxar. Agora vamos puxar. Ó. Tá vendo? Vai ficando desse jeito, ó. Ok? Agora, vamos entrar em duas aqui da base. Duas. Olha só. Duas da base. Vamos fazer outra cabecinha de Mickey. Colocar mais duas pérola três. Ó. Mais duas pérola três. Tá vendo como ficou aqui, ó? Vamos entrar aqui do lado, ó. E mais duas da base. Ó. E vamos puxando. Ela tem que ficar bem em pézinha assim, ó. Essa ponta aqui, certo? Bem em pézinha. Não ficou? Pode puxar, dando o jeitinho que ela fica, tá? Vamos colocar mais duas pérola três. Ó. Vamos entrar nessa ponta aqui. E mais duas lá da base. Pode ser até em três. Pode sair lá na ponta, ó. Tá vendo? E mais três. Vamos puxar. Ficando assim a ponta, tá vendo? Saí aqui. Vamos entrar em mais... Ó. Saí aqui na ponta. Vamos entrar em mais duas, ó. Mais duas, tá vendo? Depois da ponta, mais duas. Vou puxar. Agora, eu vou colocar três pérola três. Ó. Três pérola três. Vou entrando aqui na base. E saindo mais uma lá na frente, ó. Vai ficando assim, ó. Ok? Coloquei mais duas pérola três na minha agulha. Entra na ponta aqui. E duas da base. Ó. Ficando assim. Coloquei mais duas pérola três na minha agulha. Entra na de cima. E mais duas da base. Ficando assim. Só mais uma cabecinha de Mickey, tá? Coloquei mais duas pérola três. Vou virar aqui agora pra não poder fazer direitinho. Entro nessa daqui. E mais essas daqui da base, ó. Entro nessas três e já entro na pérola quatro também, ó. E vou puxar. Segurando. Vamos virar lá pra vocês verem como vai ficar. Ó. Como vai ficar. Ficando assim, gente, ó. Vai ficando desse jeito. Agora, eu vou levar a minha linha pra cá. Pra essa pérola aqui do meio. Pra ficar certinha com essa, certo? Pra mim fazer a outra folha. Gente, a outra folha é a mesma coisa dessa folha aqui. Tem que tomar muito cuidado. Tem que ir apertando. Tem que ir segurando. Pra não correr o risco da folha ficar folgada. Porque se a folha ficar folgada, gente. O trabalho de vocês não vai ficar uma coisa bem feita e delicada, certo? Então, o que que acontece? Eu vou fazer esse outro lado aqui. E vou voltar com vocês pra gente tá finalizando essa traminha. Tá bom, meus amores? Meus amores. Estou terminando aqui esse outro lado. Eu tô colocando a última cabecinha de Mickey aqui, certo? E vai dar um pouquinho de trabalho pra mim fazer o arremate. Porque o fio ficou muito pequenininho. Mas eu vou conseguir, ó. Cheguei aqui. Eu gosto de puxar a linha, o meu fio aqui pro meio, pra mim fazer o arremate. Como meu fio tá pequenininho, tá vendo? Eu vou fazer o arremate aqui mesmo. Mas eu aconselho você trazer o seu fio pra fazer o arremate aqui no meio, tá? Porque eu acho que fica uma coisa bem... Mais bem feitinha, tá? Não que assim não esteja bem feito. Mas é porque o meu fio não permite eu chegar até o meio lá. Pra mim tá fazendo esse arremate, tá bom, meus amores? Ó, dei dois nozinhos aqui, certo? Vou dar mais uns dois nozinhos. Esses nós que eu dou, gente, é muito simples, gente. Eu passo meu fio por baixo e venho e entro duas vezes dentro daquele nozinho. Dentro daquela... Ó, tá vendo? E dou outra puxadinha. Vou entrar dentro da pérola 10 pra mim tá escondendo esse meu arremate, certo? Deixa eu puxar aqui que tá um pouco difícil. Minha mão tá até lisa. Ó, puxei. Pronto. Escondi meu arremate, certo, meus amores? Também quero falar pra vocês que as folhinhas aqui, ó... Essas folhas aqui com a craquelada, vocês também podem tá fazendo com a pérola lisa, tá bom, meus amores? E está aqui o nosso cabedalzinho. Deixa eu abrir aqui a câmera. Olha que luxo que ficou. Deixa eu mostrar aqui o pazinho dele, que ficou lindo. Olha esses outros dois também. Tá feito o pazinho já dos dois. Mas é isso aí, meus amores. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Obrigada pelos inscritos. Obrigada pelos likes. Não esqueçam, gente, pelo amor de Deus, de curtir. Se inscreva. Quem não é inscrito, gente, tem o sininho aí do lado, tá? Quando você clica lá em inscrever-se, aí vai aparecer o sininho, tá? Aí vocês clica do lado e aparece assim, todos. Vocês clicam no todos. Porque todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai mandar uma notificação pra vocês avisando que tem vídeo novo no canal pra vocês estarem assistindo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já, meu, muito obrigado a todos, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.